Muito bem, jogando Black Desert pela primeira vez, é muito bom, Tigrim. Vocês conhecem Tigrim? Alguém falou que é do Grand Chase, alguma coisa? Eu não sei. Vamos ver. É, eu sempre fui fã de MMORPG. Eita, que voz, a voz doce. Ele usa o... a tática da voz doce. É a voz doce do... é o estilo... como é que é o cara que fez MMORPG? É o... como é que é o nome dele? Caraca. Gularte, é. É o Gularte-like. Gularte-like voz. Se o cara vem do Grand Chase, acha qualquer outra coisa boa. Que isso, cara? Que isso? Não sou eu, tenho nada a ver com isso. Que isso? Que isso, X? Por que você tá falando isso? Fiz muito hater do Grand Chase. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. É, eu sempre fui fã de MMORPG. Mas eu sempre fiquei naqueles antigos que não precisava de PC pra rodar e nem de dinheiro pra gastar. Quer dizer, até precisava porque era tudo P2W. Mas, a gente deu algum jeito. A real é que eu sempre fiquei jogando... Tá baixo? É, que tá alto pra caralho, mas eu vou dobrar. Vou dobrar então, hein? Segura. Jogando Priston, Ragnarok Online, Grand Chase. Porque na minha época de MMO, eu não tive oportunidade de jogar esses jogos, ou por falta de computador, ou por falta de dinheiro pra comprar ou pagar mensalidade. Mas, finalmente, chegou o dia de eu sair dos MMOs de palito e testar MMOs que eu nunca joguei. Começando com Black Desert Online. Bom, a verdade é que a ideia é testar até aqueles MMOs mais antigos que eu nunca joguei nessa série de vídeos. Então, acompanha o canal que eu vou testar vários MMOs que eu nunca joguei, nunca tive oportunidade, ou nunca me interessei anteriormente. Então, vamos lá. Começar a minha história no Black Desert. Bom, a real é que é meio complicado a minha joenada com Black Desert Online. Por algum motivo, ele já tava na minha Steam. Eu devo ter tentado jogar com meu PC de torradeira, agora com meu PC menos de torradeira, eu pude testar de verdade. E bom, a primeira coisa que eu fiz foi entrar e criar o meu personagem de temporada, né? Que ele vai ganhar alguns bônus, bom, sei lá, eu não sei pra que serve. Basicamente, você vai progredir mais rápido com o personagem de temporada e ganhar um monte de item que você não sabe como usar. Mas, um destaque, com certeza, no Black Desert é a criação de personagem. Já começa daí, já. A criação é muito vasta, você pode se replicar no jogo porque tem opção suficiente pra você fazer isso aí. Você pode mudar o rosto da forma que você quiser. Todos os detalhes do personagem, realmente, é absurdo o negócio que eu tinha visto. Nenhuma customização de personagem. Mentira, mentira. Te iludiram, ô Tigrinho, te iludiram, tá? Te iludiram aí. A criação é bonita, mas não dá, não dá não. Mentira, mentira. Dá pra você fazer, mas você tem que escolher, às vezes, a classe exata. Né? Porque não dá, não dá. É, se você quiser fazer um cara de zercão, por exemplo, no Arqueiro, não vai dar. Você sabe que não vai dar. Não vai dar. Não tem qual. Então, depende. É maneiro, é fodão, mas ela não é toda essa... Ela não dá toda essa liberdade que a galera fala, não. Tá legal? Tem algumas limitações. Algumas coisas... Tem até um desafio, né, Zez? Quem conseguir deixar o Arqueiro hétero, já é um monstro. Eu deixei. O meu Arqueiro tem cara de hétero. O meu Arqueiro tem cara de hétero. É possível, né? O meu Arqueiro tem cara de hétero. Não tem, não. Cadê, velho? Tem. Tem aqui, vou abrir agora. Você vai ver aqui, meu irmão. Cadê ele? Tá perdido aqui. Tá aqui, ó. Vou te mostrar, meu. O meu Arqueiro é puto mesmo. Você olha pra ele dar até medo. Esse aqui é o elfo que passa pelas ruas ali de Camacilva. Galera, meu Deus. Causa medo. Vou colocar aqui, ó. O Arqueiro. Tô com medo mesmo, vamos ver. É, pra ficar com medo mesmo. O Arqueiro é sinistro fazendo. Ué, por que ele tá assim com esse cabelinho? Ele era careca? Tô vendo, hein? O que que aconteceu aqui? Não, tá roubado. Calma aí, pô. O jogo burlou aqui o sistema, filho. O jogo burlou o sistema aqui, ó. Cadê? Ele aqui é... Porra, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Cara, calma. Olha lá. Aqui, ó. Não ficou muito hétero, não, na verdade. Nossa, aí é hétero, hein? Não consegui. O que é isso? Não rolou. Mentira. Não consegui, não. É hétero top desse... Não rolou, não rolou. É, me desculpa. Tá vendo aí? Não tem como. Então tem algumas coisas que não... Não dá pra fazer. Mas é assim, é maneiro pra caralho, é bonito. Mas não é tudo essa liberdade que muitos falam, não é não, cara. Infelizmente, não é. Uma personagem tão completa quanto essa. Nessa série, eu quero pesquisar o menos possível sobre cada MMO que eu tô jogando, pra eu ter uma real experiência, né? Cheguei, navegador de... Pera, não é assim que fala. Marinheiro de primeira viagem. E eu cheguei no MMO e quero entender tudo sem pesquisar. Então vamos ver se eu consigo me virar com Black Desert. E bom, isso talvez tenha sido um erro. Bom, é lógico que eu tive que pesquisar as classes antes de criar a minha, porque são várias classes e elas são todas maravilhosas. É muito difícil escolher. Então eu pesquisei um pouquinho e vi o Ninja. E vi que o Ninja... Essa é a geração Breno Camargetti de novos geradores de conteúdo de MMORPG, pô. Tá bom, tá bom assim que é bom, pô. Vambora. É muito foda. Então vamos, então. Então vamos. Humilde. Pô, mas... É... Eita porra. Pô, mas ele foi no level 28 lá pros Lobo Vermelho, filho. Então o Ninja vai ser o meu primeiro personagem. E bom, aqui eu cometo o meu primeiro... Eu deu sorte de sair vivo ali daquele tapa que ele tomou, pô. O erro. Bom, a gente tinha três caminhos pra escolher, né? Um que era pros iniciantes, pros intermediários e outro mais novo, pra galera mais veterana no jogo. E bom, eu falei, pô, eu não devo ser um Nilbaço, né? Eu não preciso ir no de iniciante. Vamos no segundo aqui, nesse da montanha de gelo. E esse... Aí sim, mano. Cara, confiou na experiência. Confiou na experiência prévia. Humilde. E foi um grande erro. Bom, tava tudo de boa até no início, né? Eu tava lá upando meu Ninja, seguindo as quests principais, que tem uma linha de quest principal, que... É... É meio chatinha. Mas bom, o combate tava me agradando muito, cara. É muito legal jogar de Ninja. Ele é estiloso demais. E antes que você reclame da HUD, eu vou aprender a arrumar. Mas vai ser bem mais tarde nesse vídeo. Mas eu vou aprender a arrumar e vai ficar um pouquinho mais bonito. Ah, e os gráficos também, já que eu só aprendi a aumentar, né? Os gráficos que tem a versão melhor deles. Eu só aprendi isso depois. Releve. Bom, o Black Desert, ele é um MMORPG que mistura elementos de sandbox com os elementos de theme park, né? Ou seja, ele te dá uma liberdade, mas ele também tem uma questline, né? Uma progressão principal ali, como os theme park. Mas, isso eu achei um ponto meio negativo no jogo. Porque, por mais que ele seja sandbox, eu tava muito perdido em algumas partes do jogo. Eu não sabia se era o certo que eu tava fazendo, eu segui todas as quests principais que pareciam que não tava levando a lugar nenhum. Então, às vezes, eu começava a grandar. Aí, depois, eu voltava a fazer a quest e eu ficava confuso. Será que eu tô fazendo certo ou não? Se é que tem certo ou não? E eu sei que... Esse ano, eu tentei jogar Beidopo duas vezes, mas duas vezes eu não consegui terminar as quests. Não consigo tancar. Se bobear, nem o pessoal que joga desde o lançamento não começa na montanha do inverno. A gente não recomenda, cara. É altamente não recomendável você começar por lá, cara. Altamente não recomendável sempre. Cara, a gente que... Se você vai criar um personagem hoje, começa na... Na câmara, tá ligado? Não rola, mano. Montanha do inverno é só pra você fazer pra você dizer que fez uma vez. Ou não ser que você seja doente igual o X, que faz a Terra do Amanhecer, por exemplo, três vezes, tá ligado? Porque quer ver os três caminhos diferentes de escolha que o personagem faz na quest. Se você for doente igual a ele, aí tu faz as três. Senão, né? É. Tem uns carinha que tem probleminha, né? O X é um desses. É complicado. É diferenciado. No sandbox, a ideia é essa, né? Você tomar o seu próprio caminho. Mas eu acho que ficou muito confuso desse jeito aqui, que é no BDO. No fim, eu cheguei numa quest onde eu me enrolei inteiro. Eu não entendi o que eu tinha que fazer pra continuar ela. Eu acabei entrando no livro de quests e indo pra outra quest principal dos caminhos que eu não tinha escolhido lá no começo. E daí, eu atravessei o mapa ali no automático. Eu acho que tava e quando eu fui ver, já tava do outro lado. Eu vou reforçar uma parada aqui, mas eu não tô falando por experiência não, tá? Mas, velho, realmente assim, cara, realmente, a maioria dos jogos... E, cara, isso deveria ser um bagulho pensado pelos devs, mano. Porque é assim que a gente é hoje. A gente não lê, cara. A gente não lê. E quando eu falo a gente, eu sei que eu tô falando por 90% de vocês ou mais. A gente não lê, cara. A gente não lê as paradas. Se a gente lesse, a gente teria, velho, muito menos problema. A gente ia demorar mais, mas a progressão seria muito melhor. Ela seria muito mais tranquila e você chegaria mais pra frente sabendo das paradas. Um exemplo que eu tô vivendo agora é o First Descendant. Que eu joguei, como sempre, full foda-se. Só RRR, foda-se, foda-se, dando tiro, matando, passando fase. Aí chegamos no level 40 agora, aí eu tô precisando entender como é que é a progressão, tá ligado? E porra, velho, a progressão já tava lá pra mim desde o início, entendeu? Quase, porra, já tava lá muito tempo. Eu já poderia tá fazendo algumas paradas. Eu só tinha que parar, ir na porra do NPC e ler. Era só ir lá e ler, mano. Eu já estaria muito mais forte do que eu tô agora, entendeu? Mas, como sempre, eu não leio porra nenhuma. Eu só saio jogando, quero dar tiro, quero matar bicho. Depois eu vejo essa parada, né? A gente tem muito esse costume de depois a gente faz essa parada, tá ligado? É, não sei, cara. Eu não sei se tem como os devs mudarem essa estrutura, se faz sentido mudar essa estrutura. Mas, no geral, é isso. A gente quer jogar no começo, a gente quer sentir o gameplay, a gente quer passear pelo mundo, a gente quer ver as paradas. Tudo é novo, né? E aí você não vai querer ler, cara. Eu acho que é muito natural você não querer ficar parando pra ler nesse momento, saca? Tipo, agora, por exemplo, quando eu fui fazer isso no The First Descendant, 20 horas depois de gameplay, eu parei pra ler com o maior prazer, cara. Porque, pô, como é que faz pra upar a arma? E, pô, vou lá, eu li a arma, upei, pô, achei maneiraço, não sei o quê. Agora tá sendo maneiro fazer essa lapidação. Mas, no começo, eu não queria fazer, mano. Você abre um jogo, eu acho que é natural que você queira jogar, velho. Você quer viver o que o jogo tem pra te oferecer. Você não quer ficar lendo, porra, um monte de paradas, né? Então, eu acho que vale a pena repensar um pouco como esse início do jogo ele é. Deixa a galera jogar, 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 jogar. E, velho, deixa a progressão começar a acontecer um ponto diferente do jogo. Eu acho que faria muita gente ficar menos frustrado com os jogos. Vale pra todos os jogos, todas as categorias isso, cara. Isso tem a ver com o novo sistema de dopaminérgico. Ler e não liberar dopaminérgico. Jogar assim. No cérebro, fisicamente e quimicamente, prefere pular a parte chata, sim. Isso é tão verdade que se reflete nos views dos vídeos do guia de jogo. Que é, literalmente, só lendo os itens do jogo, é. O OU, quando tem algo muito importante, ele abre uma aba que ocupa sua tela toda escrita. E negrito, resumindo. O que fazer agora? Pode crer. Eu, praticamente, detesto o quest lá de principal. Gosto quando larga a gente lá no tutorial básico, sem ensinar, só mecânicas mesmo. Você vai aprendendo durante o tempo. No tutorial, eu não, um tutorial antes de jogar o jogo, sim. O problema é que quando, é que todo o processo de desenvolvimento é baseado em leitura. Deve, tem que ler muita documentação, muito livro, muita história. O pessoal que faz design tem que escrever muito para documentar os critérios de desenvolvimento que atender. Aí pensam que colocar texto, é que vão colocar muito texto, as pessoas vão ler. Pois é, cara. É porque, porra, você não está estudando para virar um profissional aqui, né, cara? Você não está escrevendo um livro. Você está querendo jogar. É seu entretenimento, né, brother? Então, porra, entretenimento, sei lá. Novamente, eu não sei o que os caras poderiam fazer, sabe? Mas, definitivamente, dá para ver claramente, hoje em dia, que esse é um problema, cara. Não é que o jogo não ensina. Está lá, está escrito. É só você ler. Mas a verdade é que a gente não quer ler. No início do jogo, você não quer ler, cara. Você pode até querer depois. Vai ter um momento que você já jogou 20 horas, que você, cara, eu quero ficar mais forte. Como é que é? É, nesse momento, você vai até ler, vai ver um guia e vai ficar de boa. Mas, no começo do jogo, cara, é muito natural, cara, só, mano, eu só quero jogar, mano. Eu só quero matar bicho, eu só quero fazer as paradas, né? Mata. Pegando outra quest. Eu fui pegando. Beleza, meio burrice minha. Mas, a real é que eu peguei outra quest principal, que não era a que eu estava, e eu não tinha como terminar outra. Eu, simplesmente, travei. Não conseguia, de jeito nenhum, fazer a quest principal que eu estava, desde o começo. Não consegui continuar ela, e isso me deixou muito. Mano, chegou num ponto que eu só queria enfiar um abacaxi no meu cu, ao invés de estar jogando aquela porra. Eu, realmente, fiquei tiltado, porque eu queria completar a quest, porque me parecia importante aquelas quests principais. No fim, cara, eu fiquei tão irritado que eu falei, foda-se, eu vou excluir essa porra desse personagem e criar outro. Por que não, né? É só um personagem de temporada, eu crio outro, vai virar outro personagem de temporada. E aí, eu comecei a tentar excluir o meu ninja, que já estava level 30 e pouco, já. E, cara, isso me deixou mais puto ainda. Porque, pra excluir meu personagem, eu tinha que excluir todos os itens do inventário de cash, um negócio assim. Eu não sabia o que era item de cash, o que não era. Então, eu só fui excluindo a porra toda. E, mesmo assim, eu não conseguia deletar a porra do meu personagem. BDO, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda. E, em lugar nenhum, falava como excluir o personagem direito. Cara, eu não consegui fazer essa porra. Não consegui excluir a merda do meu personagem pra começar de novo. Porque eu tinha feito cagada. E isso me deixou muito tiltado, que eu fui ao ponto de entrar no site e excluir minha conta. Sim, eu fui lá e excluí minha conta e falei, foda-se, eu vou criar outra conta. Mas isso também foi um erro, porque... Eu excluí minha conta, eu tinha que esperar 15 dias pra ela realmente ser excluída. Eu juro que eu tava digitando um bagulho pro um brother aqui. Eu vou voltar isso aqui, pera aí, pera aí. Eu vou voltar isso aqui, pera aí, pera aí, pera aí. Não conseguia de jeito nenhum fazer a quest principal que eu tava desde o começo. Eu consegui continuar ela e isso me deixou muito... Faz o L mandou 10 reais. Assim como eu, meu povo, não precisamos saber ler. Queremos somente XP e Upar. Filho da puta, né, velho? Obrigado pelo donate aí, velho. Foda, né, velho? Mano, chegou num ponto que eu só queria pegar um abacaxi no meu cu, ao invés de estar jogando aquela porra. Eu realmente fiquei tiltado, porque eu queria completar a quest, porque me parecia importante aquelas quests principais. No fim, cara, eu fiquei tão irritado que eu falei, foda-se, eu vou excluir essa porra de personagem e criar outro. Por que não, né? É só um personagem de temporada, eu crio outro, vai virar outro personagem de temporada. E aí, eu comecei a tentar excluir o meu ninja, que já tava level 30 e pouco já. E cara, isso me deixou mais puto ainda. Porque pra excluir meu personagem, eu tinha que excluir todos os itens do inventário de cash, um negócio assim. Eu não sabia o que era item de cash e o que não era. Então, eu só fui excluindo a porra toda. E mesmo assim, eu não conseguia... Ô, mano, e cara, vocês podem até falar, o cara é burrão, não sei o quê. Não é, cara. Não é, tá ligado? Porque, velho, você tá falando de um cara que nunca jogou o jogo. Ele não sabe nada sobre o jogo. Aí, a porra da mensagem fala pro cara excluir as coisas no inventário de cash. Aonde tá o inventário de cash aqui? Você que nunca viu. Aonde que tá o inventário de cash? Ele tá com o inventário aberto, velho. Aonde tá? O nome não é inventário de cash, porra. É inventário de pérola, caralho. Por que que não aparece lá na porra do texto excluir tudo que está no inventário de pérola? Porra, o cara ia saber. Como é que o cara vai saber que pérola é a moeda de cash, entendeu? Porra, até o cara se ligar nisso, meu irmão, já se fudeu, entendeu? Porra, não tem como. Não tem como você culpar o cara, velho. Não tem como, entendeu? É foda, meu irmão. É um texto merda. É uma explicação e uma tradução merda que não se conecta com a interface. Porra, a chance do cara fazer merda é gigantesca, porra. Aí chega no ponto. Aqui, nem ler adianta. Aí é foda. Aí você não fica puto quando você vai ler o bagulho e a leitura não te ajuda a fazer porra nenhuma. Aí é foda. Aí esse cara tem que fazer o quê? Ele vai ter que ler essa mensagem. Ele não vai encontrar. Aí ele vai ter que vir numa live pra perguntar, caralho, mano. Que já aconteceu infinitas vezes. Infinitas vezes. Já chegou aqui na live. Cara, eu tô tentando deletar um personagem e não consigo. Porque eu tenho que deletar a porra do inventário de cash. Eu não sei. Aí eu tenho que ir lá e abrir e mostrar. Cara, aqui, ó. O inventário de pérola é esse. Porque o jogo tá escrito errado. Entendeu? Então, é foda, meu irmão. É foda. Eita porra do meu personagem. BDO, pelo amor de Deus. Por favor, me ajuda. Em lugar nenhum falava como excluir o personagem direito. Cara, eu não consegui fazer essa porra. Não consegui excluir a merda do meu personagem. Pra começar de novo. Porque eu tinha feito cagada. Isso me deixou muito... Não tá, velho. Não tá. Aqui, ó. Ele vai excluir aqui, ó. Olha lá, ó. Itens de cash devem ser removidos do inventário. Olha isso. Olha esse texto. Itens de cash devem ser removidos do inventário. Meu irmão, como que um jogador novo vai entender que tem outro inventário que só tem item de cash e que o nome desse inventário é inventário de pérolas? Como? Nunca, meu irmão. Mas nunca. Tá maluco? Se ele não perguntar, ele vai ficar o dia todo tentando achar esses itens de cash aí, meu. É foda. Um erro, porque ao excluir minha conta, eu tinha que esperar 15 dias pra ela realmente ser excluída e depois criar outra conta. Eu esperei os 15 dias e daí eu fui testar outro MMO que eu vou trazer aqui no canal. Esse aqui, ó. Muito bom, tá? Vem assistir que tá da hora o vídeo também. E bom, finalmente passou os 15 dias e eu fui jogar BDO de novo, mas como ele tava comprado na Meixinha e eu excluí minha... Lula de um dado mandou 5 reais. Entendo esse companheiro. Tentei excluir minha conta, mas precisei de uma senha com um carácter maiúsculo. Eu não consigo apertar o shift, porra. Faz o L. Olha pelo donate aí, cara. Conta que tava vinculada à Meixinha deu merda de novo. Não. Meu Deus. Você é burro, cara. Que loucura. Você é burro. Mas, bom, eu entrei em contato com o suporte do Black Desert lá. Esqueci o nome da empresa. Pure Abyss, né? Acho que é isso. E bom. Não, mas pelo menos ele foi dedicado. A maioria já teria desistido do jogo há muito tempo, tá? Ele foi dedicado, velho. Dedicado. Eles me deram o suporte e conseguiram vincular a minha conta de novo na Steam. E eu consegui voltar a jogar BDO finalmente, depois de muito tempo. E bom, finalmente eu posso jogar de novo, criar outro personagem em temporada. E dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro. Vamos pelo caminho de iniciante, né? Porque eu sou Nilba. Foda-se. E bom, dessa vez eu criei um Warrior. Eu achei bem interessante as duas classes dele. Que eu também não sei quando eu pego. Minha conta é level 7. Estou apto a participar do sorteio? Tem que preencher o formulário, tá, Baldini? Dá exclamação. Você preencheu o formulário lá, cara? Você mandou a print com as paradas e tal? Se você não tiver, vou te mandar o link aqui. Pera aí. Mais alguma hora eu vou pegar. E bom, já vamos começar pelo óbvio, né, cara? Esse jogo aqui é muito lindo. Provavelmente foi o MMORPG mais bonito que eu já joguei, cara. O meu PC estava dando uma fraquejada em algumas situações ali. Ele não é tão forte. Tem um processador meio paia. Tem que preencher os dois formulários, tá? O do level 5 e do level 7. Aí você pode mandar a mesma print neles. Então, estava dando umas travadinhas de leve. Mas, no geral, o jogo roda muito bem. E tem um gráfico muito lindo. Ainda mais depois que eu descobri, né, dos gráficos remasterizados. Toda a ambientação de Black Desert é muito linda. Muito bem feita, né? Os castelos. As estruturas super complexas. Os campos. Tudo é muito bem feito. E te dá uma imersão muito legal. O mapa de BDO também é gigantesco, né? Uma das principais características dele. Eu não sei dizer se é maior do que o do Black Desert, por exemplo. Mas é um mapa e tanto. E claro, não tem como falar de Black Desert e não falar sobre o combate dele. Que, pra mim, realmente, pode parecer clichê, né? Mas foi a parte mais legal. A parte que mais se destaca em BDO. O combate. Cara, esse com certeza é o... Melhor exemplo que a gente pode ter de action, né? De um MMORPG com mecânicas action. Que é bem diferente do que eu tinha jogado, né? Eu jogava Ragnarok e Priston, porra. Tem que ficar clicando ali, ó. Só clicando. Dá um shift e clica. Tranquilinho. Agora eu vou jogar BDO. Puta que pariu. Eu nem sei. Eu só aperto a porra toda até hoje. E dá certo de alguma forma. Mas eu vou aprender ainda a jogar essa parada. E eu gostei demais. Todo o movimento é muito bonito. Os efeitos. Pô, é muito foda o combate do jogo. Isso não tem como negar. O BDO é um MMORPG totalmente action, cara. E com uma mecânica bem difícil de você pegar no começo. Bom, pra você soltar suas habilidades, pelo menos a maioria delas, você tem que usar combos. Clique, botão direito, botão esquerdo, botão esquerdo com shift pra trás, shift pra frente, botão direito. São várias combinações aí que vão aparecendo na sua tela pra você soltar suas habilidades. Você até tem uma base atalho, mas só algumas habilidades podem ser usadas ali. O resto é na base do combo. E bom, uma coisa além do combate que dá pra destacar, que eu gostei no BDO, é a progressão visual do personagem. Você vai ganhando umas armaduras mais cabulosas, mais da hora, pra deixar o seu personagem maneiro. Não é aquele tipo de MMO que você só consegue usar uma roupa... Quando ele souber que é essa armadura que vai ficar com ele até o level máximo, até ele comprar uma de cash, vai ficar triste. Tem uma maneira comprando skin, porque até o indie game é uma roupinha de pano fuleira. Aqui no BDO não, você fica cada vez mais armadurado, mais interessante. Ou até o Jotinha dá uma de graça pra ele nos eventos, que também rola, né? Também dá. Não, mas a progressão visual do... A progressão visual das armaduras do BDO é muito fraco, né? Cara, é fraco, é fraco. Tem alguma coisa, sim, que só pra dizer que não tem, né? O personagem não vai ficar pelado, mas é bem fraco, é bem fraquinho, é bem fraquinho. E o combate é mais enaltecido ainda com a quantidade de classes que você pode escolher em Black Desert Online. São várias e várias classes, elas têm as duas versões, né? Sucessão e Awakening, que mudam as classes e te dão outros combos, outras variações. Mas é foda, cara. É difícil um jogo que quer viver de skin dar uma progressão super foda, né? É meio difícil. O jogo que vai viver de skin, ele... Enfim, não vai dar tanta skin de graça foda mesmo, né? É meio difícil, né? Deixa o personagem cada vez mais fodão. Sério, foi a única coisa que eu realmente queria muito ver de Black Desert, era ver um vídeo mostrando todas as classes. Porque é muito legal, cara. Tem maguinho, tem tiozinho que sai no soco. O BDO vive de Kron. Isso é porque o Jotinha não sabia ainda quanto dinheiro ele ia ganhar vendendo dancinha e vendendo biquíni pra lutar no mundo aberto. O Jotinha agora deve estar olhando pra conta assim do BDO. Eita porra, o que que tá acontecendo aqui com esses... Ô, amigo. Ô, amigão, esses números estão certos aqui? A quantidade de biquíni que a gente vendeu é essa aqui mesmo? Você tem certeza? Tá certo esse número aqui? Não é possível... Não, não, tá errado. Tem uns três zeros a mais aqui, pô. Tá errado. Corrige isso aqui, pô. Com certeza ele tá agora falando... Tá porra, meu irmão. Tá maluco. Tiazinha também que sai no soco. Tem a mina do dragão. Tem o ninja dando pirueta. Pô, é muito doido, tá? Que jogo interessante. Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar no Black Desert. Mas, em contrapartida, é lógico que ele tem... Pra você que não sabe, o BDO sempre teve biquíni pra vender na loja de cash. Mas os biquínis só poderiam, só podem ser usados em safe zone. Você não podia sair pra grindar e matar bicho com biquíni. Aí agora saiu um traje, que é um biquíni de verão, que você pode usar em qualquer lugar que você quiser pra matar bicho, entendeu? Esse é o diferencial. Agora, irmão, agora é loucura. Loucura. Os seus pontos negativos? Que bom, é a minha opinião, né? Acima de tudo. E você pode discordar, é claro. Comenta aí o que você acha. Mas, cara, um ponto negativíssimo do Black Desert Online pra mim foram as quests. É. As quests são muito chatas. Sério, não dá pra curtir fazer quests nesse jogo. Eu achei tudo muito clichê, então não é uma história que te prende, que te faz se interessar a ler ela, acompanhar ela. Então eu só pulava a porra toda e queria logo pro combate, que é o combate que é da hora. Um absurdo, um absurdo pular as quests do BDO. Uma obra-prima. Uma obra-prima dos MMORPGs. Acho uma blasfêmia pular as quests do BDO. Eu jamais, eu nunca pulei uma quest. Leio todas, conheço todos os personagens que são extremamente cativantes desse jogo. Ah, pelo amor de Deus. Um absurdo. Você nunca pulou? Não, nunca. Mas conta a história de Calfion aí. Ô, 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 aqui eu tô no meio do react. Não posso parar pra fazer essas coisas, João. Calma. Calma que eu não posso ficar parando no react pra ficar contando historinha pra você, não, X. Pelo amor de Deus. Em quase nenhum momento, as quests te botam pra fazer um combate, né? Pra realmente experimentar. Tipo, você mata um boss ali no começo e depois é muito difícil você ter uma luta da hora de novo. E isso é meio frustrante, porque, pô, é uma parte que eles têm que aproveitar, né? O jogo, pô, é o combate. Provavelmente lá pro futuro, né? No endgame, vai ser mais voltado pro combate. Mas eu acho que pra ser convidativo pra uma pessoa, ela já tem que estar se divertindo desde o começo. E as quests, elas são meio, bom, além de clichês, né? São meio chatas de você fazer. E você usa pouco do combate, pelo menos no começo, né? Como eu tô falando pra você, no começo é o que eu joguei. Então, eu acho que deveria ser mais aproveitado isso daí. Porque ficou meio sem graça fazer as quests. E, né, além de ser muito confuso, de eu não entender se eu tenho que fazer as quests, até agora eu não entendi direito. É importante eu fazer todas as quests principais ou não? Me respondam aí, porque eu realmente não sei. Porque o jogo não me fala isso, ao mesmo tempo que eu fiz várias quests que me deram itens que são importantes pra eu evoluir, né? Pra meu personagem ficar mais forte. Então, eu fico pensando, eu deveria ter feito essas quests ou eu conseguiria ir em outro lugar, só grindando, por exemplo. Se eu quisesse. Ou eu devo fazer as quests até tal ponto, depois eu posso só engraidar que vale mais a pena. É, não tem como falar que não é não, cara. É sim, porque sempre tem recompensas. Todas as quests do BDO principais, elas vão te recompensar bem. Mas eu acho que o maior problema de você não fazer as quests pelo menos uma vez, é que uma hora ou outra você vai travar num conteúdo porque você não fez as quests, cara. Isso acontece com muita frequência até. Ah, saiu a arma, não sei o quê, que o Jotinha vai dar de graça. Como é que pega? Tem que ter terminado, porra, Cama Silvia. Pô, você termina não sei o quê, dá um de PA, dá um de DP, enfim, é um bagulho que vai te travar, entendeu? Então, pelo menos com um personagem, é altamente recomendável que, mesmo que seja de pouco em pouco, você vá completando as quests principais pra você não ficar travado em algum momento. Aí sai um conteúdo novo, maneiraço. Aí você vai ter que fazer todas as quests pra poder ter acesso ao conteúdo que você não fez antes. Então, pra evitar essa fadiga aí, altamente recomendável fazer. Ao longo do tempo, vai fazendo, vai fazendo as paradas, mas vai sempre ali evoluindo um pouquinho nas quests principais. É uma boa ideia, cara. Porque tem muita quest, eu já fiz tipo 400, sei lá, quests lá, mano, muita quest. E até agora eu não sei. Que fofo. Ele fez 400. Que bonitinho. Quando ele souber, ai, ai, ai. Quando ele souber, meu amigo. Meu amigo, vai traumatizar a criança, mano. Meu Deus. Não sei se eu tô fazendo a coisa certa ou não. Isso é meio frustrante. E, bom, muitas quests também são contra-intuitivas, sabe? Você, às vezes, fica perdido, mano. É, bom, eu confesso que eu fui meio burro lá no começo. E eu sou meio burro, às vezes, jogando mesmo. Mas, cara, tem umas coisas que é muito difícil de você entender de primeira. E, principalmente, se você nunca jogou o jogo. Tipo, tinha uma quest lá que eu tinha que achar uma porta. E a porta tava no meio de um lugar ali, mano. Que tinha várias outras portas iguais. E era muito escondido. Como que eu ia saber? Eu nunca joguei esse jogo, rapaziada. Como que eu vou saber que a porta tá aqui? Fiquei procurando igual um idiota até achar um vídeo de alguém fazendo a quest. Pra poder saber onde era. E, pô, isso já acaba um pouco com a experiência, né? Você ficar preso numas quests tão idiota. Se fosse uma quest foda pra eu ficar preso, assim, realmente tem que, pô... Eu tenho que achar um bagulho aqui. Tenho que usar a minha mente. Mas, não. Você só fica preso numas quests idiota. Porque você nunca jogou o jogo e, pô, normal você ficar preso às vezes, né? E você fica, porra... E, bom, ao longo dessas quests e jornada aí, você vai recebendo também uma caralhada de item que você não sabe o que fazer. Eu tenho uma porrada de item. Eu não faço ideia do que nada faz aí, praticamente. Tipo, muita pouca coisa o jogo me ensinou até. E muita pouca coisa eu aprendi sozinho. Porque o resto eu não sei nada. E o jogo não me fala. Só vai jogando no inventário e foda-se. Então, pra quem não joga isso aqui também, cara, não é nada convidativo. Você só fica meio perdidão e sem saber o que você pode jogar fora e o que você não pode. Porque uma hora vai lotar o seu inventário, é óbvio. E também outro ponto negativo. Mas, bom, a verdade é que, apesar desses pontos negativos do Black Desert e ele te afastar no começo, ainda assim é um jogo que eu queria muito jogar, eu queria muito tentar ainda. Então, de qualquer jeito, eu tentei e tentei até me forçar realmente a começar a entender o universo e continuar no jogo. Porque é um jogo muito bom. O gráfico é excelente. O combate é muito bom. Então, essas coisas, por mais simples que pareça, elas realmente te fazem querer jogar. Porque é muito bem feito. E não tem nada no mercado parecido com isso hoje em dia. Pelo menos eu nunca vi. E como é a minha primeira vez testando esses MMOs novos, com certeza foi um destaque pra mim. Coisa que eu nunca tinha visto antes, né? Pra quem jogava Nagnarok Online. E jogar BDO é uma diferença de mecânica absurda, né? Uma diferença de gameplay absurda. Um outro estilo de MMO que eu acabei conhecendo por causa do BDO. Então, eu realmente acho que vale a pena jogar Black Desert Online. Eu vou continuar jogando e vou testar mais personagens. Eu quero muito continuar e aprender sobre o jogo de verdade. Porque eu ainda sou um new, mas não sei porra nenhuma. Evolui muito pouco, como vocês podem ver. Eu acho que eu tô beirando o level 50 enquanto eu tô terminando esse vídeo aqui. Mas eu ainda tenho muito a aprender sobre o Black Desert Online. Bom, no total foram mais de 30 horas, né? Com a minha primeira experiência falha e essa segunda experiência que realmente eu tô tentando jogar. Então, pode-se dizer que eu já testei umas 24 horas de gameplay do Black Desert. E essas foram as minhas primeiras impressões desse MMO RPG. Bom, no fim eu posso dizer que eu gostei muito. Gostei bastante. Apesar dos seus defeitos, Black Desert Online parece que vai me divertir muito ainda. E sim, eu ainda vou jogar mais. Tá aí um MMO que entrou pra minha lista de MMOs. Para se jogar e perder tempo de vida. Valeu pra você que acompanhou até aqui. E bom, logo menos tá vindo aí. Guild Wars 2 e alguns outros MMOs mais famosos. Comenta aí qual MMO que você quer que eu teste. Pode ser um das antigas, pode ser um novo. Você quem sabe. Valeu. Falou. É, eu sempre fui fã de MMORPG. Ah tá. Mas eu sei. Então é isso. Maneiro, maneiro. Bom vídeo, bom vídeo. Vamos dar aquele like. Eu não devia estar me inscrevendo com esse canal. É o outro que eu costumo ver essas paradas. Mas foda-se. Então tá aí. Para quem não conhece o canal do Brother, tá aí o link também. Conheça. E é isso. Comenta aí. Já ficou bem longo o vídeo. Então comenta aí o que você achou. E a gente se vê no próximo React. Valeu. E aí E aí